Música Foi Dorinho, velho Oja nipipate Kwanza uko Apo unatia we dorini we Usifani kama sisi nyumba nzima Sisi sio wajinka Ivi kati ya wewe na mwenye nyumba Panani mwenye nyumba Usintole macho na kuuliza tena Yani usiku situ na shindwa kulala Tuko undani kwe Kwa tunajua sisi wengine tuko wenyewe Ukinye na vile vyanaume vyako Vile vijinga vijinga Suwatu na vyokotaga wapi Na mnajua nyumba enyewe hii Haina hata hile singboard Lafuna kuambia Una nichekea hapa Uwemaliza Sijamaliza bado Subiri ni unge Yote mpaka ni marize Nabola hata basi vingekuata vyanaume Kazi vyanyia ta viwezi Vinafigia kereda kikambili Kwe kwe wafu unasikia kimia Chari watu wamesha rata Uwemaliza? Uwemaliza ndio Ivi we msukuma Yani ulivyo toka za kukukote Mpako umeshika hapa Yenu likuwa hama wanaume Ila chajevu saa unaongea ya kike kabisa Ivi wewe Hile kuambia mimi nausika na singboard Subiri nausika na nini nani Nani hile kuambia ipu? Mimisi jia kuambia kwamba unausika na iyo singboard Mini me kuambia hatu taki kerere zako usiku Sikiza nkuambia Mime mboya singboard ya nyusu Tumiso mwenye nyumba Unachojua mili mauno Kama unachojua doli Ili mauno Hupo baba Hupo? Mauno yenyea kwa hapi Una mauno unamatatizo tu wawo Yone kaa shoga vile Shoga? Uda umekuona hapi msukuma akawa shoga na wewe Ugi taa kujua mimi siyo shoga Ugi ukosee chumba siku moja Eo niyache miyukwenda Uchanganya uingie chumba ni kwangu siku moja Ando utajua Yani unazaa umo umo dani Na ukirudia safarii na muambia mwenye nyumba Na sibo kufukuza na kufukuza hata mingwa Oa yandu wangu Unajua masingira yi nyumba Ambao tukachua tujinde kwa munda Hamedi kuhundu indena uki Iyia ambayo lewe ni jumatatu Menye siku huta na kufukuza Kwa msukesho kisho kukuza Ila jambwa zuli hapa Ule bossa ambayo uifanya kakizaki guli Ashani tumye mwamara Kwa na iyo badaye tunde tukaitoe Tuchukwe kiam tutuwa kwa ke Kini masingira hatimba nubangu Hapa mwenye na hundu kibarua kisho tanyasi kwa Kwa hundu isha kwa yagenda la njisi Iba nafumbo wa shakwa mingi Atau sasa Kwa na lektari mmoja Wafi wa amba binadamu wa Aishari kusama kuwa Mwanaume Yagiyari Ukikamda mrefu Bila mausiano Kwa maana bila kutunana hamanamki Bila kupanya mambu yetu Kitugu wakili kama Zina kuwoka Sasa ngu vangu Ni munda Umepita Sideregu sike unadehu Sideregu sike labda hata umeleto wa mkutua kisingiziwa Sideregu sike chuchu chani kusuma nanguke Não me dê como fazer, por isso não dá pra fazer. Isso é esse negócio. Os amigos pequenos todos os lugares. Mas eu não aprendi ao Qiyui. Eu não aprendi somehow aqui. Eu não aprendi nada de negócio. Mas o meu caramelo tinha leitura de não ser para sempre. Eu não aprendi nada de hoje. Mas eu não aprendi nada aqui ó. Mas o quê que truque? Os潮am no CEO da UB. identities. O que é isso? A pessoa está jogando, ela está jogando. Ela está jogando. Ela está jogando. Nada. Então ela está jogando. A pessoa tem aqui. Quora mais ficaria dessas coisas pra você ver aqui do final do canal. Aisagens? Váhá. 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 Váháá. Váhá. Váháá. 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 Váhááá. Na hand side. E agora estou falando com você? Você está assistindo a nossa estrada. Eu sou PC. Você está com você? Agora eu estou. Muito bem. Eu estou falando sobre isso. Eu estou falando... Eu estou falando sobre isso. Eu estou falando Dorini. Eu estou falando sobre ela. Você está falando sobre isso. O Doriani é muito difícil. meu irmão, eu fiz um ma wronga? você está fazendo esse trabalho? você está fazendo um raio para mostrar o seu morro. você está fazendo isso? você esteja feito, mesmo sinto seu morro. olha o liro jouet? MWAMUANZA MWAMUANZA? E aí Mas eu ensina o Tudorinha e você usou pra ir pra saber que você goste de me de fazer. Tchau, 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 tchau. Não, eu acho que estou fazendo de fazer outra coisa com uma história. Ah, eu lhe pedir? Eu não sei falar dela. Gosto, a gente comprisa aqui. Até mais, gostei. Certo? Isso é maravilhoso, é lindo, é lindo e lindo. No endorado, é muito feita. Isso é muito grande. Toda você está ouvindo o que é? Está tudo é possível. Você é muito legal? Mas o que a gente quer fazer? O que você quer fazer? Você não consegue fazer isso aí? Você tem que ter que fazer isso aí. Você tem que ter que fazer isso aí. Isso aí? É bem, eu acho que... Eu não sei ficar falando sobre isso aí. Eu acho que ela está ficando muito bem. É que ela está ficando muito bem. Ela está ficando bem. Sim, eu não sei. Eu não sei, eu não sei. Eu estou ouvindo muito, Como você tem aqui? É um queria. É um prazer? Sim. Estão para você? Você está fazendo isso para você, mas não entendi. Então, você está fazendo isso? Não, eu não estou fazendo isso. Você está fazendo isso na minha e-mail. Você está fazendo isso? Você está fazendo isso para você. Você está fazendo isso para você. Eu estou fazendo isso. A gente não sabe de maneira mais fácil de fazer isso. Vamos! Vamos, vamos! 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 Vamos, vamos! 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 não é o E aí? Rude. Ah... Kito mbache unapasso kukwambia kwa saivi. Kwa mami ni mibadilika. Hei. Mi ni mehawa. Naeshi na familia yangu. Kwa hiyo? Umehawa. Ya, ni mehawa. Soko ni mehawa jemani? Ni mehawa kubadilika. Hivi vitro mbago tunukatuna vifanyi hapu ni uma sio... Kwanza sio vitu vizuli kwa jamiah ambayo natuzunguka. Pia na kushauli na wewe olewe. Please, olewe wabwani. Sao? Olewe wabwani. Owoah Pizza . Cuah! E aí, como você acha? O que é isso? Você está aqui? Sim, eu me chamo de risco. Eu tenho que fazer isso daqui, para fazer um filho de frio. O filho de frio? Não tenho certeza, mas não tenho certeza. Este filho está bem. Eu tenho que fazer isso, né? Eu tenho que fazer isso aqui. Eu tenho que fazer isso aqui. Isso aqui, né? É muito bom. Eu tenho que ser um filho de novo. Porém. Você pode fazer um alimento? Não sei fazer isso. Eu não sei fazer isso. Você vai fazer isso. É, é. Não sei, é. Nós ficamos em casa e não estamos em casa. É, é. Você vai fazer isso? Eu não sei. Eu não sei. Você vai fazer isso. Você vai fazer isso. Você vai fazer isso. Muita 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 M Ndiyo, naenda. Peleka kiwiriwiri huko. Ndakao na mtani. Kweenda huko, ndakunasa kiba wewe. Ndakao na pina kutania. Hei, ba, sinaenda. Kwa na pini, hapa kato. Naenda, na utantua sutra. Kono oligo kama senene, nikupeleke wafi mimu wewe. Mepanana na babako, mtuwe nyewe, kwa hana.